Que saudade, que saudade eu tive homem Buscaremos amizade, que venha até o nome Que saudade, que saudade eu tive homem Buscaremos amizade, que venha até o nome Buscaremos amizade, que venha até o nome Que saudade, que saudade eu tive homem Eu sou apaixonado pela terra, pelos cantos Me deixa emocionado Reino da pedra do rei Do reino, do reino encantado Que saudade, que saudade eu tive homem Buscaremos amizade, que venha até o monte Que saudade, que saudade eu tive homem Buscaremos amizade, que venha até o monte Minha pedra do reino, aqui eu acho que eu vou Vejo o vaqueiro correndo, cheio de chucalho no botão Nove e seis mil e novecentos Nove e seis mil e novecentos Que saudade, que saudade eu tive homem Buscaremos amizade, que venha até o nome Que saudade, que saudade eu tive homem Buscaremos amizade, que venha até o nome Que saudade, que saudade eu tive homem Que saudade, que saudade eu tive homem Buscaremos amizade, que venha até o nome Que saudade, que saudade eu tive homem Buscaremos amizade, que venha até o nome Vamos para o amor Quero abraçar dedos No meu verso, eu não me engano É Cis, Chico Justino Na poesia tem plano E agora vai ter forró O Danilo Fernando Can E agora vai ter forró Condomínio Fernandocão Que saudade, que saudade eu tive ontem Os cavaleiros de amizade A minha empresa tem a morte Que saudade, que saudade eu tive ontem Os cavaleiros de amizade A minha empresa tem a morte Obrigado, gente! Obrigado!